Fala galera, beleza? De boas? Mano, é o seguinte, como vocês sabem, todo ano eu trago um vídeo relacionado a Big Brother Brasil, né? O BBB aí. Agora tá no 22 já, então 22 aí da Globo. Mano, sempre eu trago, né? O primeiro que vocês viram lá, eu trouxe falando sobre que eles estavam fazendo propaganda pela Samsung e tudo mais. E falei do celular lá, e falei minha opinião. Vocês curtem muito a PegaView, eu gosto bastante. O ano passado teve aquele lance lá da Karol Conká, a música Tom Bato, Tom Boa. E esse ano, tem muita gente rica, né? Tem uma galera rica lá, tem duas pessoas que principalmente são... Meu Deus, não precisava nem tá lá, né? E assim, esse ano tem muito meme, cara, muito meme. E eu quero fazer um reagir aos memes aqui. Detalhe, eu não assisto BBB. Pra quem acompanha essa série de vídeos, né? Desde o primeiro ano lá que eu comecei a fazer esse vídeo de BBB, sabe que eu não assisto. Mas as pessoas, cara, com certeza eu conheço. As pessoas que estão ali dentro. Algumas, tá? Algumas, não são todas. E assim, antes de começar, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, por favor. Faz um favorzão aí pra mim. Você consegue fazer isso? Você consegue? Pra mim. Faz a gente incentivar cada vez mais e pra dar esse canal chegar a mil inscritos. Se inscreve aí. Reparei aqui, ó, 12 memes pra gente reagir. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Da Jade Picon com o irmão dela. E pra quem não sabe, a Jade Picon é uma das pessoas que tá lá no BBB esse ano. Mas é o seguinte, ó. A Jade Picon faz piques de 1,5 milhões de reais para seu irmão. E ela foi pro BBB. E o prêmio do BBB, vocês sabem quantos que é? Vocês? Acho que todo mundo sabe, né? O prêmio do BBB, pra quem não sabe, é 1 milhão e meio. E ela deu 1 milhão e meio. Eu vou explicar a história. O irmão dela, o Léo Picon, ela deu 1 milhão e meio de reais pra ele. Pra ele não postar nenhuma fofoca. Vocês estão entendendo agora? Só pra ele não postar nenhuma fofoca. E ela foi pro BBB pra, né, batalhar e jogar ali. Pra conseguir esse 1 milhão e meio que a Globo oferece pra quem ganha, né? Pelo primeiro lugar. Ela precisa. Ela precisa, sei lá, mano. Porque um stories dela vale, tipo, uma caminhonete. Tá ligado? Uma caminhonete. Então, eu acho que não é tão necessário assim. Ela estaria lá. Mas o que vocês acham, mano? Tipo, você acha que ela vai ser cancelada nesse BBB? Você acha que ela vai ser, sabe, rejeitada igual a Karol Conk? Karol Conk não era tão famosa igual ela, né? Mas, mano, sinceramente, velho. Essas pessoas assim, eu acho que nem precisava estar lá no BBB. Tipo, ela, a Virginia, esse povo aí. A Virginia não tá, tá? Mas... Ai, meu Deus. Vamos lá. O segundo aqui, ó. É dela também com... Eu conheço ele. Tá aparecendo aqui na rua de vocês. Aí, Maria Joaquina, agora você quer, né? Nossa, Sirilo. Mano, olha o Sirilo, o tamanho que tá o cara, tio. Cê é louco, mano. É louco, o tamanho do Sirilo. O Sirilo tá gigantão. E a Maria Joaquina aqui, que ela já te conta. O segundo aqui, ó. É sobre banheiro, né? Pra quem não sabe esse ano só tem um banheiro lá na casa, mano. Tipo, um banheiro pra 20 pessoas é uma coisa bem bizarra, assim, né? Porque, imagina, 20 pessoas ainda tem câmera até em tudo quanto é canto da casa. Ali, pá. Eu te imagino, mano. Como cê vai fazer pra limpar a bunda e as partes mais lindas do seu corpo? Sendo que tem mil câmeras vigiando o C, ainda tem 19 pessoas batendo na porta. Sendo que é 20 pessoas e só tem um banheiro. Então, mesmo esse aqui, ó. Cê liga. Isso aqui é um Twitter. A Bruna tweetou aqui. Bruna parece banheiro. Já basta aparecer de rodoviária, tem que ser fedido igual. Socorro. O que será, mano? Se o Briggie Brother é uma mansão, teria que ser o banheiro pá, né? Um banheiro, né? Legal pra caramba ali. Não um banheiro fedido. Imagina, ser um banheiro só ainda, ser um banheiro fedido. Primeiro fedido, banheiro todo sujo, mano. Banheiro sujo é o que é o mais nojento que tem, tipo, banheiro de carnaval, né? Pra quem já foi em carnaval aí sabe. O negócio é ruim, o negócio é ruim, ruim mesmo. Cê não consegue ficar no banheiro, não. Têm que entrar no banheiro só com a respiração já e cê tem que fazer assim. Mas o banheiro é sujo, mano. Ó, um bocado infedido, hein? É, não é fácil, não. Mano, esse aqui eu fiquei, caramba, mano. Os caras compram a blusa na Renner, tipo. Foi um tweet aqui do hashtag BB22. Eu tô passando mal. Por quê? A mesma blusa, mano. Mano, tipo, como assim, velho? Os caras, teve tanta coincidência assim que teve dois caras no BBB com a mesma blusa. Compraram na mesma loja, sei lá. E duas pessoas diferentes com a mesma blusa. Participando de uma edição do 21 e outra da edição 22. Caramba, mano. Outro meme aqui a gente tem o Thiago Abravanel. Pra quem não sabe o Thiago Abravanel, é essa do Silvio Santos. É outro cara que não precisava estar lá, né? Porque... Cara, quem? Olha só. Tua que terá aqui. Radar, hashtag BB22. Ha, 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 ha. Pra quem não entendeu, tal neto, tal avô, né? Porque olha aqui o rito dos caras. O cara é muito parecido, mano. Tipo, até o jeito de ficar assim, pá. Aquele jeito profundo ao do Silvio Santos. Enfim, é muito parecido, né, mano? Outro meme do Thiago Abravanel. Ele aqui meio... Leonardo Depri. Olha, e alguém tweetou aqui também, ó. Meu avô é bilionário. O que eu tô fazendo aqui? Literalmente, né? Literalmente. O avô dele é bilionário, mano. Pra quem não sabe, o Silvio Santos é bilionário. Precisava. Não precisava, ele tá lá, né? Eu acho que... Tipo, a Jade Picon, o ele, sabe? Não é necessário. Óbvio, é legal e famoso. Mas tem gente que é tão... Não digo famoso, eu digo rico, assim. Que não precisava estar lá. Um milhão e meio pra eles é troco, tá ligado? Óbvio, então imagina aí. Se um desses dois ganhar o BBB, Será que vai ter algum tipo de cancelamento? Alguma coisa assim, que... Mano, sério mesmo. Não precisava. Eu acho que quem deveria ganhar seria uma pessoa mais... Mais normal, que não é tão rica, assim, né? Igual a Jade e o Néstor do Silvio Santos, Que é o Thiago Abravanel. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eles estão lá pra disputar vaga pra ganhar, né? O Silvio Santos assistindo o BBB aqui, ó. Outro meme. O Silvio Santos tem que assistir a Globo. No caso do BBB, né, mano? Nossa, mas será que ele assiste mesmo? Ou será que foi só um meme? Colocar a alfabetização. Será que ele não assiste nem o SBT? Vai saber, né? Outro meme aqui, ó. Pra quem não sabe, a Nayar de Vida também tá lá. Essa daqui, ó. Jade Picon. Toma aqui um... Toma aqui uns 50 reais. Mano, vou explicar. Nossa, mas eu acho que essa Jade Picon é tão rica. Pra quem não sabe, publicidade no Instagram é uma coisa que tá muito em alta E dá muita grana. Muita grana mesmo pros famosos, tá, galera? E pra quem não sabe, um story da Jade Picon tá em média, sei lá, 200 mil reais. Um story, tá? Então realmente, a pessoa é rica, tá? Mas a Nayar de Vida também não é pobre, né? Pelo amor de Deus. Porque essa música aqui foi a que abriu a carreira dela, assim, 50 reais. Enfim. Outro meme aqui do Thiago Abravanel, ó. Ok, o ADM quer saber quem foi. Vocês entenderam, né? Ó, ele tá levando uma gente... Ele tá levando uma gente... Ali pra área do BBB, né? Ele tá entrando no BBB com... É um papel que diz isso aqui. É um papel da gente discutir, sei lá, parece. Ó, Silvio Santos. Pois vocês estão proibidos de eliminar o Thiago Abravanel antes de ganhar o anjo. E fazer o Silvio Santos aparecer na Globo. Meu Deus. Será, mano? Imagina? Mano, esse aqui é demais, velho, ó. Se liga. É uma da Jade Picon, tá ligado? Jade Picon emocionada ao ver pobres. Esse aqui eu ri tanto na hora que eu vi que vocês não têm noção. Porque ela é rica, né, mano? Mas no BBB não tem pobre, né? Vamos ser bem sinceros. Porque eles não vão catar um mendigo da rua assim, ah, bora lá pra casa do BBB. E o próximo aqui também é dela. É da Jade Picon. Ela é do povo. Encostam na maçaneta. Sim, morris. Isso é sacanagem, hein? Agora tem dessa. Rico não pode nem encostar na maçaneta mais. Caramba, hein? A pessoa paga pra outra abrir a porta pra ela. Nada a ver, mano. Como assim? Ó, acabou. Porque foi o último. São 12 e menos que eu separei. Mano, esse último aí, vou te falar, hein? Agora Rico não encosta na maçaneta. Nunca vi isso, né? Mas quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Paga a pessoa até pra abrir a maçaneta pra ela. Vai virar uma coisa incrível. Vai abrir a porta pra ela. Se ela é rica, ela pode. E assim, galera, vou ser bem sincero com você. Esse BBB pra mim tá sendo mais sem graça de todos, velho. Tipo, não teve nada bom assim que todo mundo tá falando até agora. O nosso mais comentado foi esse aí, da Jade, do Silvio Santos lá. Do neto dele, né? Do Tiago Abravanel. Não teve muita coisa assim que badalou, né? Igual do ano passado, por exemplo. Do ano retrasado também. Mas desse ano, por enquanto, tá? Por enquanto. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo pra acabar. Por enquanto tá normal. Por enquanto não tem nada, sabe? Que dê um rebuliço bem grande aí na internet. Enfim, se você tiver gostado, por favor, novamente, me deixa um like aí embaixo. Compartilha esse vídeo pra galera ver os memes aí. Dá risada. Tentar entender pra quem não assiste o BBB também. Manda pra aquele seu amigo que não assiste o BBB. Pra quem assiste também. Manda pra todo mundo. Tenho certeza que eles vão gostar bastante. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E comenta o que você achou do vídeo e sobre esses memes aí também. Então, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Um beijão a todos. Falou, valeu e até a próxima. Pooi.